Para ajustar o desligamento por horário. O desligamento por horário tem como função desligar o forno no horário programado. Lembre-se de que o relógio do forno deverá estar ajustado antes do uso desta função. Ajuste a função de assado e a temperatura desejada. Ligue o forno pressionando Programação por 3 segundos. Pressione a tecla Programação 3 vezes, o horário, o ícone alto e os símbolos de funcionamento e o ponto aparecerão no display. Pressione mais ou menos para ajustar o horário para o forno desligar. Para confirmar o ajuste, aguarde por 5 segundos. O display retornará em modo de espera e mostrará o relógio. A alto e os símbolos de funcionamento e o ponto aparecerão no display indicando que o forno está ligado e o desligamento por horário está programado. Ao final do tempo, o forno emitirá aviso sonoro por 5 minutos. O forno será desligado. Pressione qualquer tecla, o aviso sonoro será encerrado. Para cancelar a autoprogramação, pressionar Programação por 3 segundos para desligar o forno. Pressione ou pern Knele Pressione ou Ferrogramação? Pressione ou pernouve O guarda é pulse? Pressione ou pernouve Pressione ou pernouve Pressione ou pernouve Pressione ou pernouve